Olá, o Ministério da Saúde aumentou em 19% o valor dos recursos para custeio do serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU. A medida é para garantir o atendimento rápido e eficaz à população. Este é o assunto de hoje do NBR Entrevista. O nosso convidado é Paulo de Tarso Monteiro, coordenador-geral de urgência e emergência do Ministério da Saúde. Olá, Paulo, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Paulo, o que representa, em termos reais, esse aumento de 19% no custeio do serviço de emergência? Representa um aumento de 40% no custeio mensal das ambulâncias avançadas, terrestres, aéreas e aquáticas e um aumento de 5% no custeio mensal das ambulâncias de suporte básico de vida. Então, esse salto do valor financeiro vai ajudar todos os gestores numa melhoria da qualidade da atenção. Na hora que você aumenta o recurso, representa 50% do custo real isso, os outros 50% desse valor, ele é dividido entre municípios e estados. Com isso, com um valor financeiro maior, a qualidade do serviço prestado à população é um salto maior de qualidade também. E esse aumento é considerado um aumento substancial ou é um aumento significativo? É um aumento significativo. Nesses dois anos, a gente já conseguiu, é o segundo aumento que nós damos em dois anos para o custeio mensal do Serviço de Agendimento Móveis de Urgência, SAMU. E o que vai ser feito com esses recursos? Isso vai ser utilizado na compra de ambulâncias novas, de equipamentos? Não, esse recurso é do custeio mensal. É a manutenção do serviço. Então, o gestor do SAMU é o Estado ou o município. Então, esse recurso é repassado do Ministério, fundo a fundo, direto para o gestor do SAMU, que seja o Estado ou seja o município. E com esse recurso que ele faz o pagamento dos recursos humanos, recursos humanos, recursos humanos, manutenção dos equipamentos, manutenção das ambulâncias, combustível, etc. Então, a manutenção do serviço, capacitação. Então, ele é usado para a manutenção e melhoria da qualidade do serviço. Agora, além desse aumento, para o custeio, também vai haver um repasse maior para a abertura de novas centrais? Isso. Atualmente, a gente dá um recurso para a central de regulação das urgências para construção e equipamentos imobiliários. Esse recurso também foi aumentado, a maioria deles foi aumentada mais de 100%, que é para que a central de regulação das urgências possa ser feita de uma maneira com mais qualidade e com um recurso maior do Ministério da Saúde. Como é que está hoje o atendimento do SAMU? Esse aumento foi uma questão de urgência? Como é que está a situação hoje? Olha, nós estamos com cobertura no Brasil de 70% da população brasileira e chegando em mais ou menos 50% dos municípios do Brasil. Quantos por cento dos municípios? 70% da população brasileira é coberta pelo SAMU 92. Mas nem todos os municípios são? Nem todos. Eu digo que a gente está em uma terceira etapa da implantação do SAMU. Esse ano nós completamos 10 anos de SAMU no Brasil e eu posso falar que são três etapas. Uma primeira etapa é que nós iniciamos o SAMU só nas cidades grandes, acima de 100 mil habitantes. Depois de uns dois, três anos, nós começamos a fazer a regionalização do SAMU, ou seja, não ia abranger só o município, ia começar a pegar regiões. As regiões. Regiões. E a terceira etapa que nós temos agora, que a gente chama de interiorização, ou seja, ir o SAMU para 100% dos municípios do Brasil. E qual é o papel dos municípios para que o SAMU passe a ser uma atividade exercida pela prefeitura? O município, normalmente, a maioria dos locais, o município que é o gestor do SAMU. Sim. É assim que funciona no SUS. Então, o município faz toda a gestão de materiais, equipamentos e recursos humanos para a manutenção do serviço e dar continuidade dele. E é para isso que esse recurso, que está sendo aumentado agora, repassa do Fundo Nacional para o Fundo Municipal, para aquele gestor poder fazer essa gestão e fazer o serviço funcionar adequadamente. E quando você fala em serviço funcionando adequadamente, a gente tem a informação de que a ideia é de se formar pequenas redes para que o SAMU esteja interligado e que as pessoas tenham um melhor atendimento. Como é que funciona isso? Isso, perfeito, você tinha perguntado isso. Porque a urgência, a gente não pode pensar na urgência só com esse componente móvel chamado SAMU-192. A urgência, ela tem que ser feita com todos os equipamentos de saúde, formando uma rede de componentes, uma rede de atenção às urgências e emergências. Sim. O que é essa rede? São todos os componentes desde a promoção, prevenção, passando pela atenção básica, sala de estabilização, as unidades abertas 24 horas, que são as UPAs, as portas hospitalares, os hospitais com todos os seus leitos, características de leitos e atenção domiciliar. Então, esses são os componentes que fazem todo o atendimento à população no caso de urgência, de acordo com cada caso. Quem circula entre todos esses componentes, que é o componente móvel, é o SAMU-192. Sim. Então, ele é um dos componentes de uma rede. Porque no SAMU, a gente faz a manutenção da vida, mas a gente não trata ninguém dentro de uma ambulância. A gente faz a manutenção da vida e o transporte até um desses equipamentos. E é esse equipamento que vai fazer a continuidade da manutenção da vida e o tratamento do paciente. Por isso que é uma rede. E essa rede toda, com o SAMU interligando todos os serviços, está sob regulação desta central de regulação das urgências. Você dizendo sobre os serviços que são prestados pelo SAMU, que tipo de serviço o SAMU está habilitado a prestar? São só primeiros socorros ou vai um pouco além disso? Primeira grande importância é a orientação por telefone. A hora que a gente tem o dígito 192, qualquer um de nós que tenha qualquer tipo de agravo, discando do seu celular, de um orelhão ou de um telefone fixo... Pode ser orientado. Discando para o 192, você está entrando no Sistema Único de Saúde. Você entra no SUS através de uma... de digitar 192. E lá nessa central, o TARM, que é o técnico conciliar de regulação médica, vai pegar alguns dados seus. Ele vai dizer, ele precisa saber quem é você, onde você está e o que é, somente isso. E essa ligação é passada para o médico. Esta conversa, então, você passa a ser atendido por um médico regulador e, de acordo com a sua necessidade, muitas das vezes, o seu caso é resolvido com uma orientação por telefone. Antes, não precisa nem de uma ambulância ir até o local. Entendeu? Então, o salto de qualidade que a gente tem na implantação desse serviço é o acesso às 24 horas por dia, de uma maneira integral, de uma maneira universal, a entrar pelo SUS, pelo dígito 192 e, de acordo com a sua necessidade, você tem uma orientação por telefone ou encaminhar a saúde até você. E, nesse caso de encaminhamento da saúde, de uma ambulância, que tipo de serviço pode ser prestado dentro de uma ambulância do SAMU? A gente tem dois tipos de ambulância, suporte básico de vida e suporte avançado de vida. Como é que funciona cada uma delas? Suporte básico de vida é um condutor e um técnico de enfermagem que faz todas as manobras de suporte básico de vida. Não tem manobra, por exemplo, de fazer intubação. São primeiros socorros que a gente chama de manutenção básica da vida. Imobilização, medicação, sob orientação desse médico regulador da central. E a outro tipo de ambulância, que é o suporte avançado de vida, seria aquela chamada ambulância UTI, que vai ao condutor, médico, enfermeiro, e com todos os procedimentos necessários para a manutenção da vida. Tudo, desde intubação, respiração mecânica, desfibrilação e pensar que... É praticamente uma UTI móvel. É praticamente não, é uma UTI móvel, terrestre, aérea e aquática. Pois é, e falando em aquática, a gente não tem apenas unidades terrestres, né? Terrestres, não. É, na Amazônia, por exemplo, em locais... Na Amazônia, em vários SAMUs no... E como é que funciona? É uma lancha que nós chamamos de ambulancha, tá? A gente vai inventando nomes, né? Claro. A ambulancha é uma lancha tripulada pela equipe do SAMU, com essa equipe. Além do piloto da lancha, é óbvio, né? Vai equipe médica de enfermagem junto com o paciente, fazendo a manutenção, aonde o acesso tem água. Então, seja fluvial ou marítima, você tem a lancha para poder fazer o transporte do paciente. Então, o norte do Brasil, Pará, Amazonas, a gente tem região... É a única forma, né? Tem região do Alto Solimões, por exemplo, que você não tem comunicação terrestre nenhuma. Ou é água ou é ar. Sim. A gente sabe também que o SAMU tem o serviço de motos, né? Isso. As chamadas motolâncias, né? Isso. Para que chegue primeiro, em caso de acidente, por exemplo, possa chegar mais rápido. Esse tipo de serviço continua? Há uma preocupação em intensificar esse tipo de trabalho também dentro do SAMU? Com certeza. A moto tem uma grande expertise, principalmente nas grandes cidades, onde você tem a questão do trânsito, que dificulta o acesso do tempo-resposta, de poder chegar rápido à vítima, e são sempre duas motos que vão, começam a fazer estabilização, enquanto chega a ambulância para depois poder colocar essa vítima dentro de uma ambulância e levar para um dos componentes dessa rede de serviços da urgência. Um serviço coordenado, né? Um serviço coordenado. A moto, a gente, se Deus quiser, agora para o segundo semestre, nós vamos fazer o processo de capacitação nos locais onde tem motos e que não conseguiram ter dificuldade de habilitar a moto, para que a gente possa terminar essa habilitação dessas motos aí e tentar para o ano que vem, ver se a gente consegue aumentar essa frota das motos também do SAMU. Paulo, você diria que o SAMU foi um serviço que pegou, um serviço que deu certo? Eu tenho certeza, não diria, eu tenho certeza, porque, assim, todos os nossos equipamentos da saúde, ao longo desses 500 anos que a gente tem de história de saúde no Brasil, eu acho que tem uma característica que diferencia, que a gente, todos os serviços, nós temos que ir até ele. O SAMU é a saúde chegando até você, independente de onde você mora, independente do local de onde você esteja. Isso deu uma proximidade grande, nossa, da saúde, junto com a população e vice-versa. Trouxe a população a ficar junto de nós, da saúde, de entender como a gente funciona. E é um serviço democrático, né, vamos dizer assim, porque qualquer pessoa pode chamar o SAMU, mesmo aquela que tiver um plano de saúde particular, qualquer pessoa pode chamar e vai ser atendida. Com certeza, é universal, equidade, todos os princípios que estão na carta constitucional, óbvio que são extremamente garantidos e assistidos por esse serviço de atendimento móvel de urgência. Dá para a gente ter uma ideia, Paulo, do número de chamados diários, existe algum balanço que aponte esses números? Isso, a partir de agosto agora, pela portaria nova que saiu esse ano, nós vamos começar a ter dentro do Ministério o registro de todos os atendimentos do SAMU do Brasil inteiro, das 180 centrais que nós temos atualmente no Brasil. E aí nós vamos conseguir saber mensalmente qual é a demanda mensal de cada uma dessas centrais. Mas a gente tem centrais que tem uma média de 2 mil chamados dia. Isso em capital? Em capitais. Capitais. Salvador, por exemplo, tem uma média de 5 a 6 mil chamados, ligações dia. Não significa que tem 5 a 6 mil chamados de ambulância dia. Isso é importante dessa central de regulação que eu te falei. Em torno de 50, 60% desse número de chamados não gera uma saída de ambulância, e sim uma orientação. Sim, o problema é resolvido de imediato. Isso, que não é uma central de despacho. Claro. Caiu um chamado, sai a ambulância. Caiu um chamado, sai a ambulância. Orientação de acordo com cada caso. Paulo, muito obrigado pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o Ministério, o SUS e todos os samuzeiros desse Brasil é que agradecem. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Outras informações no site do Ministério da Saúde. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigado.